E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, só para falar do nosso curso de Programação com Orientação a Objetos, que deu início lá no nosso pátio, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, para vocês entenderem como funciona. E depois eu vou mostrar lá no pátio o que já tem, o que vocês podem aproveitar lá também, beleza? Então aqui, é a movimentação padrão do nosso player. Se a gente vir aqui na nossa cena, não tem nada aqui, beleza? Se a gente der um play, não tem nada. A gente tem aqui o script da nossa cena, mas ele está vazio. Eu vou habilitar aqui a função ready e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável player, onde ele vai receber um player.new. Aqui ele vai pedir o mundo, então a gente vai colocar self. Depois ele pede qual personagem a gente vai spawnar, no caso vai ser o Mario. E depois ele pede uma posição. Então eu vou spawnar ali na nossa spawner.globalposition. Se eu der um play aqui agora, o nosso Mario, ele vai spawnar ali. Eu posso andar para um lado e para o outro e pular. Show de bola. Ou então eu posso spawnar aqui o nosso Luigi, né? Se eu der um play, ele vai spawnar o nosso Luigi. Eu não coloquei animação nenhuma. É só para vocês entenderem aqui como funciona. No caso aqui, eu estou usando abstração, beleza? Estou usando uma abstração para criar aqui um objeto. A nossa Godot, ela não trabalha com o objeto em si, né? Ela trabalha com o Node. Mas tem como a gente usar esse paradigma de programação, coletação a objetos. Para facilitar aqui a nossa programação. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. P1. Player 1. Vai ser o Mario, beleza? Aqui, ó. No spawner, eu vou jogar esse cara para cá. Eu dou o control dnm e jogar esses spawner 2 para cá. Vou abrir aqui o script. Vou criar aqui o P2, né? Que é o Player 2. Ele vai receber também um Player. Eu vou passar aqui o Mundo. Depois eu vou passar o Personagem, o Luigi. E por último aqui, a posição que eu quero spawnar. Então vai ser Spawner 2.GlobalPosition. Apesar de ele spawnar aqui 2, né? Personagem. Aqui não tem o sisteminha de Multiplayer. Então quando eu movimentar o personagem, ele vai se movimentar os dois ao mesmo tempo. Inclusive pular. Mas aqui eu posso fazer uma coisa aqui, ó. Mais interessante. Que é o que, ó. O Super Mario. Eu vou fazer o seguinte. Ele vai andar um pouco mais lento. 250. E vai pular um pouco mais alto, né? Já que o Super Mario, ele pula mais alto. 400. E o Luigi aqui, ó. Eu vou falar que ele vai andar um pouquinho mais rápido. 350. Mas ele vai pular um pouco mais lento. Aqui no caso. Vamos colocar. É. Pular mais lento não, né? Pular mais baixo. Colocar 250. Beleza? Então se eu der um Play. Ele já vai se movimentar. O Luigi, ele se movimenta mais rápido. Vai ser o Pular, ó. O Mario pula mais alto do que o Luigi. Então com Programação, Orientação, Objetos. Que no caso aqui, somente a abstração. Já dá pra fazer muita coisa bem legal. Aqui, ó. No nosso Patreon. Tem bastante coisa. Aqui foi o primeiro projeto que eu coloquei. É um template. Que eu vendi bastante. Então vocês vão conseguir baixar esse cara aqui. E ver como é que eu fiz, né? Como é que se faz o template. Pra depois, no futuro. Caso vocês queiram aprender, faça isso. Beleza? Aqui tá a nossa primeira aula aqui. De Programação. No caso, o que é Programação, Orientação, Objetos. O que é Abstração. E o que é Herança. No próximo vídeo. A gente já vai falar um pouquinho mais como aplicar. Que na verdade eu vou ensinar a aplicar esse cara aqui. Aqui foi bem uma teoria. Mas embora a gente usou bastante programação aqui. Então aqui tem o sistema de volume com uma Guide Slider. Com Save System. Eu ensinei pra vocês como fazer o sistema de volume. Com Slider. Beleza? Que o inscrito pediu. E aqui já tem o sistema de Save. Tudo incluso. E vocês podem baixar o projeto também. Aqui é uma videoaula. Mas vocês podem baixar o projeto. Aqui tem o projeto disponível do Rude Like. Aqui tem a navegação. Com a inteligência artificial mais State Machine. Então é aquela navegação lá. Onde o personagem. Que é o som. Então aqui. É onde o inimigo. Ele segue a gente. E ataca. E aqui também eu fiz o sistema de tiro do personagem. Então não me engano aqui tem o sistema de tiro. Onde a gente mata ali o nosso inimigo. Beleza? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui ó. Vem o inimigo lá. Eu vou chegar perto. Quando chegar perto ele vai querer atacar. Então isso aqui tá com State Machine. Bem legal também. Aqui a gente fez a navegação com Mixamo. Isso aqui se eu não me engano aqui no YouTube. Aqui um projeto. Outro projeto. Aqui um sistema de multitiro bem interessante. Ou seja. Tem bastante coisa aqui. Tem muita coisa mesmo. Eu tenho certeza aí que vocês vão curtir aí. É apenas 5 reais mensais. Isso dá o que? Aqui na minha cidade tá 5 pãezinhos aqui na padaria. Então com 5 pãezinhos. Vocês vão tá me ajudando aí. Vão tá me incentivando na verdade. E vocês vão tá fazendo vários cursos aqui. Bem legal. Beleza? Sisteminha de voz. Com State Machine também. Tem muita coisa aqui. O sistema de abrir porta com chave. Pode carregar mais coisas aqui. Aqui é o projeto de estudo que eu tava fazendo. Tá liberado pra vocês. Um sistema pra ficar pendurado em plataforma. Tem muita coisa aqui gente. Vale muito a pena. E vocês. Como eu falei. Vão tá me ajudando demais aí. Beleza? Então esse aí é o recado. Pra quem quer aprender a fazer esse sistema aqui. Eu vou tirar aqui. Vou deixar só o malho. Quem quiser fazer esse sistema aqui. Não tem nada aqui na nossa cena. Quando a gente dá um play. Ele vai spawnar. Quem quiser aprender a fazer sistema de programação e conectação a objetos. É só assinar lá o pátio. Como eu falei. Cinco reais mensais. Vocês vão aprender vários cursos. E não apenas esse aqui. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto